No, no, no via da marcola vou te levar pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho No via aqui do rodo vou te levar pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho E quando chegar lá, tu vai mamar no talentinho, 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 talentinho Mama, 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 mama eu e os amigos Mama eu e os... Mama, 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 mama Só de sacanagem eu vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa Pode vir que é de roupa Se a chupada for maneira, toma rajada de leite na cor Tá chupada for maneira, toma rajada de leite na cor Alibaba, 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 Alibaba DJ WX, não tá de brincadeira Não tá de brincadeira